A Polícia Civil da cidade de Maringá passa a investigar mais um caso de tentativa de homicídio registrado aqui na cidade. Segundo informações, era por volta da 1h50, início da madrugada desta quarta-feira. Conjunto Cidade Alta. Algumas pessoas teriam informado a respeito de um homem caído em via pública. Apenas foi constatado se tratar de uma pessoa de 29 anos, que não deu maiores informações, porém, estaria caída com algumas perfurações, aparentando-se por arma de fogo na região das costas. O SAMU socorreu a vítima e quem atendeu a ocorrência foi a Polícia Militar. Isso, no Cidade Alta, um indivíduo de 29 anos, estava ferido por disparos de arma de fogo na região das costas. Foi solicitado apoio do SAMU, que encaminhou esse indivíduo até o hospital para atendimento médico. Não houve nenhuma testemunha ou nenhuma outra informação sobre a autoria e possível motivação desse crime. A Polícia Militar, a Polícia Civil, conta agora, quem sabe com a ajuda da população, quem tenha visto ou quem sabe ouvido alguma coisa ali no Cidade Alta, por volta desse horário, que repasse a informação. Isso, quem tiver qualquer informação ou quem testemunhou esse crime, pode entrar em contato direto com a Polícia Civil para repassar essas informações. A Polícia Civil para repassar essas informações.